Faço uso do espaço da Palavra Livre de hoje para parabenizar a todos e lembrar que no nosso município melhorou muito a divulgação, a imprensa toda, o envolvimento das pessoas em live, como em exemplo no canal S.A.T.V., que todos os dias tem muitas informações e quadros diários muito interessantes, inclusive de músicos que têm a oportunidade de mostrar o seu potencial talento.